Boa noite pessoal, já estamos aqui, está um pouco de noite, estamos aqui já pintando o chão do salão. Esse chão aqui é um cimento queimado, como que nós temos que pintar ele? Nós temos que passar a lavar, passar um fundo preparador, porque senão a tinta sorta desse chão aqui. Então aqui, passaram o fundo preparador, agora está rolando com uma tinta souvenir. Souvenir pisos, essa é boa, essa é forte. Isso aí, fundo preparador, depois a tinta base água.